Dia onze de outubro, segunda, véspera de feriado, tem Equipe Via Show Digital HD De volta ao Asca Air fazendo uma grande festa Desta vez com o MC Cezinha da Vila Pela primeira vez na ilha, então você já sabe É o mundo se acabando O balaco do feriadão é no Asca Air na Praia de São Bento, na ilha Com a Equipe Via Show Digital Desce aí novinha E o MC Cezinha da Vila Chegue cedo, garanta o seu antecipado com desconto e evite filas Te vejo lá